Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em casa, graças a Deus, todos bens. As crianças hoje comendo feijoada, na verdade é feijão com... como é que chama? Com torresa. Mas vamos acompanhar eles comendo aqui e hoje nós vamos ter várias atividades. Aí vou passando para vocês aí, tá bom? Essa bolinha não fica no rosto do Diogo, não, né? É com a colher de ovo, por favor. Oi, gente, tudo bem? Daqui a pouquinho, Melissa, pausa, tá? Já pode, tá? Já pode, tá? 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 Lindo! Eu gostei muito, então, que eu já gostei. É, amor? Eu quero, por favor. Eu também. Obrigada. Obrigada. Morde, só morte. Não. Tá gostosa a goiaba? Aham. Então tá bom. Lavar essas louças, né? O Bob tá aí. Eu estou na batalha azul. Eu estou na batalha azul. E eu vou lá, tá? Eu vou na batalha azul. Eu vou lavar essa louça alhada agora, né? Acabou, no Diogo. Tá gostosa a goiaba, então? Hum. O que é isso? 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 O que é isso?